Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas da manhã, muito obrigado pela sua companhia e eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, olha só, estou apontando para ele, está aqui embaixo da sua tela, você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto, E aí você mira aqui para este QR Code e vai aparecer lá, o WhatsApp TV Câmara Campinas, você clica e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira, confira agora os destaques de hoje Câmara de Campinas quer reunião com o governo do estado para questionar a ausência de leitos para a Covid-19 em Campinas CPFL Energia promove projeto social que ensina manutenção elétrica às mulheres Em tempos de crise, o quadro na ponta do lápis ajuda a manter a saúde financeira das empresas, um desafio para todos os empresários E hoje é dia do quadro, é o bicho, você sabia que existem creches para os animais? Nós vamos juntos até a uma hora da tarde, após o Câmara Total, você confere a reunião da Comissão Permanente de Cultura Aqui na TV Câmara Campinas E olha só, em 2020, o Bom Prato, o programa de segurança alimentar, teve um aumento na demanda Já que foram implementados os serviços de jantar e de refeições aos fins de semana E além disso, o serviço passou por adaptações Passou a entregar as refeições apenas em embalagens descartáveis para evitar aglomerações Então, para falar sobre essas mudanças, sobre o número de refeições Eu vou acionar o nosso repórter Rubens Morelli com mais informações Olá, Gabriel Castro, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas Dentro do Câmara Total Nós viemos até aqui o restaurante Bom Prato, que fica no centro da cidade de Campinas Para mostrar toda a preparação, todo esse trabalho desenvolvido há tanto tempo aqui em Campinas Já são mais de 18 anos do restaurante Bom Prato Funcionando aqui no centro da cidade, bem pertinho do terminal central E atendendo uma população carente e precisando se alimentar e se alimentar bem Aqui são realizadas 2.700 refeições por dia São 2.100 almoços, tem 300 cafés da manhã e 300 jantares também Ao preço de no máximo 1 real, por exemplo, o almoço custando 1 real É um programa social bastante importante para atender essa população E a gente vai falar a respeito desse atendimento durante a pandemia Que teve idas e vindas, mas manteve firme e forte com a diferença principal O salão já não está aberto à população Essas refeições são entregues em forma de marmita Justamente para não acontecer qualquer tipo de aglomeração aqui dentro Claro, por causa da pandemia do novo coronavírus Muitas coisas afetaram e não seria diferente aqui no Bom Prato Para a gente conversar a respeito do restaurante Nós estamos aqui ao lado do Helber Boschini Ele que é gestor do Bom Prato aqui de Campinas Vai contar um pouco a respeito dessa demanda Teve um aumento durante a pandemia, Helber? Obrigado por nos atender aqui na TV Câmara Agradecer à TV Câmara por essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso serviço Durante a pandemia nós tivemos um aumento de 60% No atendimento aqui à população de Campinas e região Então esse foi o aumento Nós estamos servindo as três refeições Café da manhã, almoço e jantar E segunda a segunda, todos os dias Agora no começo da pandemia Houve uma determinação para que se fechasse o restaurante aos fins de semana E isso acabou causando algum tipo de reclamação por parte dos usuários Já que muitas vezes é a única refeição que a pessoa tem à disposição E está aqui no Bom Prato Mas logo isso foi retomado também Como é que foi esse período? Então, foi um crescimento aí nessa história aí Em março do ano passado nós começamos com o Marmitex E depois foi inserido sábado, domingo e feriado No final, mais ou menos, do ano de dezembro Cortou o jantar e os finais de semana Mas rapidamente foi retomado E estamos aí garantidos até o final de abril Com essas três refeições diariamente Isso, até o final de abril a gente sabe que vai continuar com essa entrega da marmita A pessoa vem ali na porta, entra para chegar até o balcão Pega a sua refeição e já sai de novo Não pode ter aglomeração aqui dentro Não, não, agora o pessoal é drive-thru e vem rápido mesmo Pela quantidade de atendimento que nós temos São 2.100 pessoas, 2.100 refeições que são atendidas No máximo duas marmitex por pessoa Então, aí o fluxo tem que ser bem rápido E teve algum tipo de adaptação na fila, em relação à higiene dos usuários? Então, infelizmente, quando o salão estava em funcionamento Nós temos aí nossa área de fazer a sepsia nas mãos, tudo Nós temos disponíveis agora apenas álcool gel A obrigatoriedade, como todo lugar de entrar de máscara São as medidas que a gente toma aí, o distanciamento Para que evite aí a proliferação do covid E pelos números divulgados pelo estado de São Paulo Houve mesmo esse aumento das refeições em relação ao ano anterior Em 2020, 829 mil refeições aqui na unidade Em comparação com 2019, tinham sido 604 mil É isso que o senhor estava dizendo a respeito dessa demanda Por ser, talvez, a pandemia Houve uma maior necessidade das pessoas procurarem refeições mais baratas? Então, aqui em Campinas, houve um aumento muito grande de pessoas, moradores de rua E, mas, mesmo assim, o nosso público maior são os idosos 60% dos frequentadores do Bom Prato são idosos Então, também entra nos cuidados, né? Já que estão no grupo de maior risco de contágio da covid De uma situação de agravamento da doença, né? É preciso ter todos os cuidados na hora de vir aqui E isso mostra, também, a necessidade do pessoal de se alimentar Porque corre o risco de vir aqui no centro da cidade, os idosos Para poder se alimentar em uma refeição de um real Aí demonstra muito a necessidade do pessoal As dificuldades que eles têm em se alimentar bem O que a gente proporciona aqui Agora, quando a gente fala de uma refeição de baixo custo Não quer dizer que seja de baixa qualidade Pelo contrário, né? Todo o restaurante é preparado E é desenvolvida as refeições com base em nutricionista Como é que é esse trabalho? E que horas começa? Qual que é a rotina de trabalho dos funcionários aqui? Então, aqui a nossa rotina começa às 6 horas da manhã Com a chegada do nosso cozinheiro Às 7 horas começa a preparação do café 7 e meia servido o café Até o fechamento, que são... Nós não contamos o horário, nós contamos quantidade Então, são 300 cafés da manhã 10 e meia começa o almoço E por volta de... até meio-dia 30 Acabam as 2.100 marmitex À noite, são 300 jantares que a gente serve Nossa alimentação é baseada em 1.200 calorias Que é necessidade mínima diária Para um ser humano Então... Isso é só do almoço Mas nós temos mais o café da manhã E mais o jantar para complementar Então, a pessoa que se alimenta no bom prato Garanta que vai estar bem alimentado o dia inteiro E ela vai despender apenas de 1 real, né? Na hora do almoço Qual que é o valor dos outros também? Do café e do jantar? Então, nós temos assim... Nossos clientes normais pagam 1 real Nós temos o cartão gratuidade, que é do estado Que são... em parceria com a prefeitura São fornecidos 300 refeições gratuitamente Pessoal... não só em estado de rua Mas os mais necessitados Nós temos parceria com o Centro Pop e o SOS Rua Também que a prefeitura fornece gratuitamente Cerca de 150 refeições por dia Que eles passam aqui Entregam um ticket e depois o acerto é feito com a prefeitura Então... e crianças até 6 anos não pagam Então... são todas essas novidades que a gente tem E tem também a parceria, né? Da Guarda Municipal, de manter o apoio O bom funcionamento aqui do Bom Prato Tem também o Banco de Alimentos de Campinas Que fornece alimentos Como é que funciona todo esse processo? Porque não é apenas um restaurante, né? É toda uma cadeia produtiva Para ter essa responsabilidade de atender tanta gente Então... aqui fica um agradecimento muito grande A Guarda Municipal de Campinas Que nos dá apoio aqui Porque a gente sabe que a fila é grande As dificuldades são muitas Às vezes são pessoas de difícil trato Mas eles nos ajudam muito com isso E o Banco de Alimentos, através da Bruna Que nos propicia um aumento de qualidade ainda maior Do alimento que a gente fornece aqui Lembrando também que a nossa unidade tem Duas nutricionistas E nós temos duas fiscalizações mensais Do Governo do Estado Uma que é em relação ao atendimento E outra A qualidade da comida e a nutrição É justamente para garantir que seja um bom atendimento E não simplesmente Um programa esquecido Ao Deus dará, né? O trabalho é muito sério É, então aqui Como é gerenciado por uma ONG A ONG faz esse papel humano É como se fosse a alma do programa Então tem essa parte de a gente fazer acolhida A parte, às vezes, encaminhamento, assistencial Então essa parte da ONG é muito importante Para o funcionamento do programa Ô Helber, a gente ainda não tem exatamente uma data oficial Para a reabertura do salão Mas enquanto o salão está aqui parado Ele está recebendo melhorias, né? Gostaria que o senhor falasse a respeito Das melhorias que estão sendo realizadas aqui Para o momento da reabertura Inclusive com a adoção de tecnologia De uma nova tecnologia para a contagem das refeições Então, agora, a partir do momento que for aberto o salão Nós temos aí a contagem eletrônica Que conforme for passando o pessoal com a sua alimentação O número de refeições servidas já vai direto Para a Secretaria do Estado Nós somos monitorados por duas câmeras Que também são as nutricionistas Da parte da Secretaria Nos acompanham aqui E também, agora, aproveitando esse momento Que a gente está um pouco parado Apesar da manutenção aqui Pelo desgaste que tem É muito grande Principalmente de segunda a segunda Isso gera um desgaste Uma dificuldade até de A gente poder Efetuar as reformas que a gente precisa Mas a gente está pintando Toda a unidade Vai ter um repaginamento aí Na parte visual Principalmente da frente Tudo Para que a gente propicie aí Cada vez mais um atendimento melhor Para os nossos clientes É, também tem que agradar aos olhos, né? Da população que vem até aqui Helber, muito obrigado Pelas informações E a gente espera que em breve O salão esteja aberto novamente Para receber toda essa população É, e manter o bom atendimento Que sempre foi uma das características Aqui do Bom Prato Obrigado Fica aqui o meu agradecimento Mais uma vez a TV Câmara Aqui e nos colocamos à disposição Em sempre que precisarem É isso Muito obrigado então Ao Helber Buschini Gestor aqui do restaurante Bom Prato Que fez as adaptações necessárias Nesse período De pandemia, né? Do novo coronavírus Tem realizado A entrega de marmitas Para a população Que procura Aqui a unidade São 2.700 Refeições por dia Como nós dissemos Atualmente Sendo entregue Por meio de marmitas Mas Em breve Assim que a pandemia Der um sossego Aí sim Vai retomar O atendimento Aqui no salão Todo repaginado Com novas tecnologias É isso Falando aqui do restaurante Bom Prato Eu sou o Rubens Morelli E nós voltamos Aos estúdios Da TV Câmara Campinas Com Gabriel Castro Muito obrigado Rubens Morelli Também ao Helber Buschini Ele que é gestor Do Bom Prato Aqui de Campinas Um programa De segurança alimentar Importantíssimo Já existe Há 20 anos E mais de 265 milhões De refeições Já foram Oferecidos Aos cidadãos Paulistas Então parabéns Por este projeto Olha só Conheça agora Um pouco do projeto Social Que está sendo realizado Pela CPFL E que ensina As mulheres Manutenção elétrica A reportagem É de Michel Amorim A CPFL Energia Tem um programa Programa que promove Na comunidade Periférica De Campinas Trazer informação E conhecimento Para uma energia Econômica Eficiente E sustentável E a gente sabe Que hoje Muitas mulheres São responsáveis Pela residência E as vezes Não tem o conhecimento Sobre eletricidade Essa vertente Da educação Além de contribuir Para a eficiência Energética Ele contribui Também para a segurança Porque a eletricidade Ela pode causar Acidentes A pessoa pode se machucar Ou fazer uma pequena Manutenção E tendo esse curso Da ONG Se vira mulher As pessoas que são Capacitadas As mulheres Elas conseguem Fazer pequenas Manutenções Dentro da sua residência De maneira segura O programa de capacitação Teve início Em dezembro Do ano passado E já formou Oito turmas E já soma Mais de 85 Pessoas capacitadas A nossa principal meta Era treinar As mulheres Dentro dessas turmas Então a gente conseguiu Treinar 85 mulheres Nessas oito turmas Em torno de 10 Mulheres por turma E a gente fez Uma pesquisa De avaliação De reação Após os cursos E todas elas Avaliaram positivamente O curso Porque aprenderam Conteúdos novos Que vão conseguir Aplicar dentro Das suas residências 98% das mulheres Que fizeram o curso Disseram que vão Implementar O conteúdo Aprendido Em melhorias Dentro da sua residência E no momento De pandemia Que estamos todos Em casa Por mais tempo Esse conteúdo Realmente vai ser Bem importante Para que elas tenham Uma vida segura No seu dia a dia A Marisa fez o curso E gostou Do que aprendeu Olha foi bastante Bem aproveitável Foi muito bom Eu aprendi A colocar tomada A identificar Falha na energia Aprendi também A montar O painel De distribuição De energia Para ela Esta capacitação Vai fazer Diferença Eu decidi Eu decidi fazer O curso Para poder Mesmo detectar Problemas Na minha casa Mesmo Que eu não consegui Depois que você Faz o curso Vai ver Que tem muitas Coisinhas Identificar Muitas coisinhas Erradas Que antes Você não conseguia Então eu acho Que é importante Principalmente A mulherada 11 horas e 18 minutos Vamos fazer o seguinte Primeiro intervalo Aqui no Câmara Total E na volta Tem As notícias Da metrópole De Campinas Fase vermelha Mais uma vez Se aproximando Notícias Do legislativo Ontem Com o retorno Da reunião Ordinária Então tem as reportagens Que nós vamos falar Aqui da Câmara De Campinas Tem ainda o quadro Na ponta do lápis Para você que tem Uma empresa Dicas importantes Em relação A saúde financeira E também A previsão do tempo Para esta quarta-feira Será que o calorão Vai permanecer? Depois do intervalo 11 horas e 22 minutos Câmara Total Câmara Total De volta Ao vivo Nesta terça-feira Você já enviou A sua participação A sua mensagem O seu elogio Uma crítica construtiva O que você quer assistir Aqui no Câmara Total Envie um WhatsApp Para a gente O número está aqui Embaixo da sua tela 19 é o nosso DDD 978293776 Lembrando que você tem A opção Do QR Code Pega o seu celular Abre a câmera Mira para o QR Code E vai aparecer lá O WhatsApp Da TV Câmara Campinas Você clica E a gente conversa Ao vivo Nesta terça-feira Como combinado A Mina Abreu Já está aqui Nos nossos estúdios Para falar Das notícias Da metrópole De Campinas Seja bem-vinda Bom dia Mirna Naquela atualização Diária Que nós fazemos Da Covid-19 No nosso país Estado de São Paulo E depois No município De Campinas Com novidades A partir de hoje Bom dia Gabriel Bom dia Você aí de casa E de acordo Com o Ministério Da Saúde Até esta segunda-feira O Brasil Registrava 10 milhões 195 mil 160 casos Da Covid-19 São 247 mil 143 óbitos Ficam aqui As condolências Da TV Câmara Campinas No estado De São Paulo 1 milhão 978 mil 477 casos Da doença Com 57 mil 842 óbitos Agora nós vamos falar Da região metropolitana De Campinas Olha só Na nossa região 166 mil 152 casos Confirmados Da Covid-19 E até esta segunda-feira Campinas registrava 67 mil 635 casos Indaiatuba Aparece na sequência Com 14 mil 652 Sumaré 12 mil 391 Americana 10 mil 950 Santa Bárbara do Oeste 10 mil 191 Hortolândia 8 mil 787 Paulínia 6 mil 940 Valinhos 6 mil 710 Itatiba 5 mil 586 Na sequência Cidades Com menos de 5 mil Casos Da doença Vinhedo Depois aparecem Cosmópolis Jaguariúna Nova Odessa Montemor Arthur Nogueira Pedreira Santo Antônio de Posse Engenheiro Coelho E duas cidades Que ainda Continuam Com menos de mil Casos Olambra E Morungaba Em relação Aos casos Aqui na cidade De Campinas É sempre importante Nós passarmos 497 casos Confirmados Na cidade De Campinas O que mostra Que a doença Continua circulando Por toda a cidade Por todos os bairros E é um número Que sempre Preocupa A gente Quando a gente Fala das mortes Aqui na RMC São 4.170 vidas Perdidas Para a Covid-19 E Campinas Até esta segunda-feira 1.809 óbitos Indaiatuba 347 Sumaré 344 Americana 275 Santa Bárbara Do Oeste 274 Valinhos 252 mortes Hortolândia 237 Paulínia 106 Na sequência Municípios Com menos de 100 óbitos Nova Odessa Itatiba Vinhedo Montemor Cosmópolis Jaguariúna Artur Nogueira Pedreira Engenheiro Coelho Santo Antônio De Posse E assim como acontece No número de casos Morungaba E Olambra São as últimas Aí Nesse ranking Das 20 cidades Da região metropolitana Mais 8 óbitos Confirmados Na cidade de Campinas E eu sempre lembro aqui A diferença Da faixa etária Então por exemplo Morreu um homem De 68 anos E uma mulher De 100 Então uma diferença De mais de 30 anos Então a gente sempre Reforça que é uma doença Que não escolhe Faixa etária A letalidade É maior Entre os idosos Mas você percebeu Aí óbito De 68 Na casa Dos 70 Na casa Dos 80 E também Mais uma mulher De 100 anos Então muitas vidas Perdidas aqui Na cidade De Campinas Muitos casos Como nós relatamos A pouco Minabreu E a prefeitura Teve que tomar medidas É justamente Por todo esse panorama Que nós mostramos aqui Nesta segunda-feira Foi anunciado A fase vermelha Em Campinas Entre 9 horas da noite E 5 horas da manhã Do dia 23 de fevereiro Até dia 1 de março Nós estaremos Suspendendo O decreto 20 901 Que é o decreto Que estabelece A fase amarela No município de Campinas Então nesses dias Das 21 horas Às 5 da manhã Vai prevalecer A fase vermelha Em Campinas Então Na fase vermelha Só podem funcionar As atividades Tidas como essenciais Do decreto 20782 Lembrando Prefeito Que as igrejas Estão estabelecidas Como atividades Essenciais Mas elas também Terão como limite De funcionamento Às 21 horas Tá E essa suspensão Também Do decreto 20901 Que trata As atividades Não essenciais Também vai impactar O decreto 21 325 Que trata Das atividades Escolares Presenciais Então em Campinas De 23 de fevereiro A 1 de março Nesses dias Das 21 horas À 5 da madrugada Do outro dia Não serão autorizadas As atividades Atividades presenciais O doutor O doutor Peter No setor A não ser decretar 9 horas 9 horas da noite O doutor O doutor Peter 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 A gente tem 107 leitos Do SUS Maior flexibilidade O doutor Peter 131 leitos 107 Estavam ocupados Diante disso Nós temos aí Medidas também Para abertura De novos leitos Na cidade Acompanhe O SUS municipal Nós temos um total De 107 leitos 105 ocupados Que corresponde A praticamente 98% Dos leitos Ocupados Somente Dois leitos Livres Que são leitos Específicos Para gestantes Com Covid-19 Novamente Nós estamos passando Por uma situação Muito mais Preocupante Do que nós estávamos Uma semana passada Principalmente Desde sexta-feira Nós tivemos Um grande aumento De casos No município Que tem nos deixado Extremamente preocupados E com 100% De taxa de ocupação Baseado Nesse Nesse momento Que nós estamos passando Nós iremos aumentar Até amanhã 14 leitos Na rede privada Mais 4 leitos De enfermaria Sendo que 3 serão No samaritano Nós já tínhamos Contratado Mais leitos 4 serão Na casa de saúde Com mais 4 leitos De enfermaria E 7 leitos Na limandade De qualquer maneira Nós estamos saindo De 107 leitos De UTI Nós estamos 74 Como vocês lembram Estamos indo Para 121 leitos Entre hoje E amanhã A Unicamp Nos informou Hoje A abertura De mais 10 leitos De UTI Lá no HC Chegando A 30 leitos No total No hospital Das clínicas De Campinas Esses leitos Ainda não foram Colocados No sistema E deverão Aparecer no sistema No dia de amanhã Então a gente aguarda Essa atualização Da Prefeitura De Campinas Que sempre Depois do almoço Faz essa Tabulação Dos números Então hoje A gente já deve ter Esses novos leitos Abertos No SUS Municipal E também Da Unicamp Aguardamos Essa atualização Para diminuir O índice De ocupação Dos leitos De Covid-19 Na cidade Para se ter uma ideia As taxas De ocupação De leitos De UTI São de 67,8% Na Grande São Paulo E 67,9% Em todo o estado Ontem Nós tínhamos 13.484 Pessoas Internadas Sendo 7.196 Em enfermaria E 6.288 Em UTIs Nas cidades Paulistas E a gente espera Que esses 14 leitos De UTI Que foram Contratados Pela prefeitura De Campinas Possa fazer Um reforço Hoje Lembrando que Esses leitos Do SUS Eles estão Alocados Na rede privada Como foi mencionado Samaritano A Santa Casa E a Casa E a Casa de Saúde Custeia o restante Então a gente Então a gente Aguarda aí Para que a gente Possa Ou reduzir O número De casos Para reduzir A ocupação Ou nesse momento Que a gente Tenha realmente Mais recursos Vindo para Campinas Para abertura De novos leitos Porque nós já Temos notícias De pacientes Que estão sendo Infelizmente Exportados Para outras cidades Porque a nossa rede Não está Comportando aí Internar esses pacientes Nos hospitais Aqui da nossa cidade Gabriel Algo muito triste Que tem acontecido Na cidade de Campinas Com esta ocupação Passando dos 80% A gente já chamava A atenção Já nos preocupávamos Aqui acima dos 80% Chegando agora A 89% A única maneira Da gente acabar Com a pandemia É vacinando A população Como está A vacinação Na cidade de Campinas O trabalho continua Com o público Que tem idade Acima de 85 anos E também Com os profissionais De saúde Que agora Estão sendo Imunizados Com a segunda dose Olha A vacina Continua sendo Aplicada Nos grupos Prioritários E a previsão É que em abril Tenhamos O efeito positivo Da vacinação A gente Não começou A aplicação De segunda dose No grupo Que mais adoece Que são os idosos E a gente Sabe Que a gente Precisa Ter as duas doses Mas cerca De 15 dias Além da segunda dose Para que a imunidade Seja completa Então esse reflexo A gente acredita Que vai acontecer Lá para abril Não acabar As vacinas Nós nos organizamos Para fazer A segunda dose E nos organizamos Para toda a população Acima de 85 anos Ser vacinada Mas a gente Está com uma agenda Bem menorzinha Até por conta Do número de vagas Olha Então a gente Vai lembrar Que de acordo Com a prefeitura De Campinas Até esta segunda Feira Foram 58 mil 738 pessoas Que já foram Imunizadas Com a primeira dose E 16.818 pessoas Com a segunda dose Importante lembrar O que a Andréia Diretora do Devisa Falou Que o efeito Vai ser só em abril Por quê? Porque esse grupo Prioritário de doses Deve receber a segunda dose Ainda em março E depois disso Tem um período Que é considerado Uma média De 15 dias Para que a vacina Tenha esse efeito De proteção Das pessoas Imunizadas Por isso Que aí A previsão É que a gente Só em abril Consiga falar Que inicialmente As pessoas Com idade Acima de 85 anos Que é o grupo Prioritário A gente já falou Aqui que são 81% Dos óbitos Em nossa cidade São de pessoas Desse grupo Então só em abril Que eles efetivamente Estarão imunizados Contra a covid-19 Quem está em casa Também pode acessar Vacina.campinas.sp.gov.br Aqui você tem todo O cronograma Da fase que nós estamos Olha lá Campinas segue aberto Para aplicação De doses Para idosos Com idade A partir de 85 anos Por enquanto Não temos novas doses De imunizantes Por isso que nós paramos No grupo De 85 anos E aqui embaixo O total De vacinas aplicadas Um número Que é sempre Importante E que a gente Torce para crescer Então até agora 75.556 pessoas Já tomaram A vacina A primeira dose A grande maioria 58.738 E a segunda dose Já estão imunizadas 16.818 pessoas Sim Importante Essa questão da vacina Que é uma esperança Para todos E agora Mirna Abreu Você que está nos acompanhando Uma ótima notícia Porque a Agência Nacional De Vigilância Sanitária Concedeu Agora cedo O registro Definitivo A vacina Da Pfizer BioNTech Contra a covid-19 Então é a primeira vacina A obter o registro Sanitário Definitivo Aqui no nosso país Lembrando que ela ainda Não está disponível Não existe Uma previsão Mas quando ela chegar Em definitivo Então A vacina da Pfizer As duas vacinas Que estão sendo aplicadas Aqui no Brasil Tanto a da Oxford Quanto a Coronavac Elas têm autorização De uso emergencial Então uma grande notícia Para todos nós Deve chegar aí Espero que nos próximos dias Nas próximas semanas Uma terceira vacina Então A gente tem a Coronavac Que é do Instituto Butantan Junto com a empresa da China A de Oxford Do Reino Unido Junto com a Fiocruz E agora chegando A Pfizer BioNTech Para a gente imunizar O quanto mais aqui As pessoas Para a gente poder acabar Com esta pandemia No nosso país Sim, uma importante esperança Mas enquanto isso Vamos lembrar Estamos na fase amarela Fase amarela 40% de ocupação Em academias Salões de beleza Restaurantes Cinemas Teatros Shoppings Concessionárias Escritórios E parques públicos Com expediente De até 10 horas diárias Para restaurantes E 12 horas Para as demais O horário de funcionamento Não pode exceder 8 horas da noite Para os bares E 9 horas da noite Para os demais serviços Porque aí Campinas No caso especial Aqui da cidade de Campinas A partir das 21 horas Entra na fase vermelha Com o funcionamento Apenas dos serviços Essenciais Enquanto a gente não tem aí A imunização de todos Enquanto isso, gente Máscara e álcool gel O tempo todo E distanciamento Que é algo muito importante Tentar manter essa distância Eu e a Mirna Nós estamos a mais de 2 metros Por isso que nós estamos Sem a máscara Que é uma distância segura De acordo com a Organização Mundial da Saúde Mudando um pouquinho de assunto Mirna Abreu Algo que preocupa bastante também Nós tivemos um falecimento Na quadra de tênis Da Lagoa do Taquarau E uma investigação Vai acontecer? Isso mesmo Neste domingo Infelizmente Nós tivemos aí A morte Do senhor Eduardo Giroto De 52 anos Que jogava tênis Em uma das quadras Da Lagoa do Taquarau Ali do parque Quando encostou Em um poste de iluminação Localizado em uma das quadras E foi eletrocutado Ele teria morrido por uma parada cardíaca Após essa descarga elétrica E mediante isso O prefeito determinou A abertura de uma investigação interna Para apurar eventuais responsabilidades Em relação a morte O prazo é de duração de 90 dias Ele se reuniu com vários secretários de esporte O secretário de departamento público Também que cuida inclusive Lá dos parques públicos da nossa cidade E vai também Investigar essa questão da manutenção Da iluminação nas quadras de tênis Que foi implantada em 2011 E até então nunca havia apresentado Nenhum tipo de problema A Secretaria de Serviços Públicos Realiza manutenção periodicamente No sistema de iluminação Com troca de lâmpadas E reatores Desanota da Prefeitura Também mantém um eletricista no parque Todos os dias Inclusive aos finais de semana As quadras de tênis ficarão fechadas Por tempo indeterminado E por fim A Prefeitura aguarda o resultado Da perícia técnica De responsabilidade Da Polícia Civil Desanota da Secretaria de Comunicação Mudando um pouquinho de assunto agora Vamos falar de transporte Atenção você motorista Aqui da cidade de Campinas Tem interdição de rua Já acontecendo a partir de hoje Que vai até sexta-feira né? É, começou na verdade Nessa segunda-feira E vai até sexta Para você que passa ali Perto da Rua das Hortências Na região do bairro Chácara Primavera Bloqueio parcial Em toda via necessário Para trabalhos de fresa E recape total Nesse período É preciso apenas atenção Porque vai ter aquele movimento Pare e siga Então os agentes de mobilidade urbana Estão no local Justamente para orientar o público Que terá O motorista vai ter que ir ali Esperar Hora de seguir E a hora de parar Para poder fazer esse revezamento Ali na Rua das Hortências Um local aí Que leva as universidades Leva o parque tecnológico Ali da região De Barão Geraldo Fica ali na Chácara Primavera Para quem faz esse caminho Por dentro Que a gente fala Para quem mora em Campinas E elimina aí De usar as rodovias Então precisa fazer um desvio Aí não dá para utilizar A Rua das Hortências Minabrião Muito obrigado Pelas notícias Da Metrópole de Campinas Quero aproveitar A sua presença Aqui nos nossos estúdios Para a gente falar Das notícias Do Legislativo Aqui da Câmara de Campinas Já que ontem Nós tivemos A reunião ordinária Um assunto Que a gente abordou bastante Nas notícias Da Metrópole Em relação a Covid-19 E os parlamentares Eles querem Uma ação do Estado Isso Eles estão cobrando Muito essa ação Inclusive ontem Com esse anúncio Da fase vermelha Trouxe muita discussão Durante a primeira reunião Ordinária de 2021 Que aconteceu Nesta segunda-feira De forma presencial Agora A Câmara de Campinas Demanda uma reunião Com o governo de São Paulo Para questionar As ausências Por exemplo De verbas E também de leitos De UTI No hospital Da Unicamp A cidade atingiu 100% de ocupação No SUS municipal Neste domingo Está na fase vermelha E os parlamentares Querem um posicionamento Do Estado Acompanhe Hoje encaminhei Um ofício Através de e-mail Ao secretário de Estado Regional Vinholi Solicitando Urgente Essa reunião Para tratarmos Dos leitos De Covid Aqui para a cidade Campinas É inadmissível Que o governador João Dória Faça politicagem Quando ele fala Que vai trazer Pacientes do Amazona Para ser tratados Aqui no Estado De São Paulo E deixa os municípios Aí Sem leitos E sem Socorro Na hora Que mais precisa Como foi A semana passada Nós estávamos com 84 dos leitos Ocupados No final de semana Já foi para mais de 100 E o vereador Marcelo Silva Exigiu Inclusive Que em nome Da Câmara Municipal Com 33 vereadores Que haja Uma ação Mais efetiva E o governo Do Estado Mais uma vez Dando as costas Para a cidade De Campinas Como se a gente Tivesse mendigando Mendigando Por 10 leitos Aqui o governo Do Estado Tem apenas 17 leitos Numa cidade Com mais de 1 milhão E 200 mil Habitantes Então senhores É uma vergonha Eu acho que a missão Dessa casa É uma missão De união Independente de partido Que nós Pressionássemos E vamos pressionar O governo Do Estado Para a liberação De mais leitos E o vereador Paulo Haddad Que é o presidente Da comissão de saúde Da Câmara de Campinas Adiantou Que o grupo Fará uma moção Para pedir mais leitos Aqui na cidade Eu como presidente Da comissão de saúde Conversei com os meus pares O Rodrigo da Farmadique Mariana Conte Cecílio E o Jair da farmácia Nós estaremos Encaminhando Vossa silência E ao governador Do Estado Uma moção De apelo Para que ele olhe Com mais Com bons olhos Para a cidade de Campinas Ampliando o número De leitos Ampliando A disposição De recursos Ou disponibilizando recursos Melhor dizendo Para que a gente possa Enfrentar essa pandemia De uma forma correta E eu apelo aqui A todos os vereadores Dessa casa Que assinem Conjuntamente Essa moção Para que seja Encaminhada Ao governador De Estado Muito obrigado Presidente Ok vereador Eu acho que A função nossa É mostrar A força Que nós temos Uma Câmara Municipal Com 33 vereadores Vereadores Que Tem A responsabilidade Que o governo Do Estado Não está tendo Com o nosso município Bom Nós estamos percebendo Então O avanço Da pandemia Na cidade De Campinas A preocupação Dos parlamentares Pedindo ao governo Do Estado Que forneça Mais leitos A uma cidade De Campinas Que tem mais De um milhão De habitantes Que vive Uma situação Muito complicada Ontem Nós tivemos O retorno Da reunião Ordinária Mas isso ainda Vai ser avaliado A forma presencial Justamente Nós tivemos O anúncio Da volta Das reuniões Ordinárias De forma presencial Até por uma questão De que nós estávamos Na fase amarela Há algum tempo Mas ontem Com o anúncio Dessa regressão Para a fase vermelha No período da noite Os parlamentares Devem reavaliar Essa questão E a possibilidade Da volta Das reuniões remotas Acompanhe Já prevendo E também Por conta Dessa Dessa nova CIPA Que está aí E a gente Preocupado Nós estamos Preocupados Com tudo isso E nós temos Que ter Responsabilidade Amanhã Eu devo Fazer Uma resolução Cancelando A reunião Ordinária De quarta-feira Provavelmente Nós vamos Estar discutindo Junto A procuradoria E os técnicos Da casa Provavelmente Nós temos Teremos que fazer Convocar Uma reunião Extraordinária Para quinta-feira Quinta-feira Para decidirmos Se a gente Faz As reuniões Segunda e quarta Nesse mesmo horário Remotamente Mas nós temos Por quê? Porque se a reunião Ordinária For pelo sistema De deliberação Remota Nós precisaremos Ter uma mudança No regimento Interno da Câmara Por quê? Quando a gente Teve em 2020 As reuniões Extraordinárias Pelo sistema Pelo sistema De deliberação Remota É justamente Por isso Porque no regimento As consideradas Ordinárias Só podem acontecer De forma Presencial Ainda não era Previsto Acontecer Aquela reunião De forma Virtual Em que os vereadores Falam conectados Direto com a mesa Diretora E agora Então nós Precisaremos Dessa mudança No regimento Para que as reuniões Consideradas Ordinárias Também possam Acontecer Ou presencial Ou virtual A gente Aguarda Então Essa resolução E informa Aqui no notícias Do legislativo Para saber Então Como será O funcionamento Do trabalho Legislativo Na Câmara Municipal De Campinas Quero repercutir Com você Ainda sobre A reunião Ordinária Que aconteceu Ontem Porque foram Criadas as Comissões de estudo E de representação É muito trabalho Então com essas Comissões que foram Aí instaladas Nesta segunda Feira Nós tivemos Uma comissão Especial de estudos Por iniciativa Do vereador Rodrigo da Farmadique Que vai discutir O projeto De implantação De vias Marginais Na rodovia Santos Dumont E ela vai ter Como integrantes Os vereadores Otto Alejandro Eduardo Magoga Carlinhos Camelô E Marrom Cunha Para você que está Em casa Entender como é Feita essa escolha É o seguinte O vereador Que propõe Uma comissão De estudos Ele automaticamente É o presidente Dessa comissão Se essa comissão Diz respeito A algum assunto Que nós temos Uma comissão Permanente Na casa A outra vaga Fica automaticamente Para o vereador Dessa comissão Por exemplo Nós temos o vereador Otto Alejandro Que é o presidente Da comissão De mobilidade urbana Então como é construção De via marginal Tem a ver com o tema E os outros integrantes São escolhidos Através de sorteio Na verdade O partido Se inscreve E se o partido For sorteado O líder Indica Quem será O membro É assim que é feita A escolha De uma comissão De estudos Nós temos aí Um decreto Neste caso Que foi declarado Utilidade pública Uma área De quase 30 mil metros Para a implantação Dessas vias marginais A gente sabe Que há algum tempo A região de Campinas E principalmente Quem usa A rodovia Santos Dumont Aguarda por essa construção Para que a gente Tenha um alívio No trânsito Ali daquela região Mais comissões agora Mais de representação Para acompanhar A pavimentação De uma estrada municipal Que é a 209 Que liga a rodovia Ademar de Barros Ao bairro Monte Belo Ela vai ser presidida Pelo vereador Luiz Cirilo E terá como componentes Os vereadores Jorge Schneider E Major Jaime Ela foi pedida Para que tenham Três componentes Comissão de representação Para acompanhar A instalação De um cartório Nos distritos Do Campo Grande E do Ouro Verde É composta Pelos vereadores Igor Diego Felipe Marquez E Otto Alejandro E também Uma outra comissão De representação Por iniciativa Do vereador Igor Diego Esta vai Acompanhar A criação Do acesso A rodovia Dos Bandeirantes A gente tem Uma demanda Antiga Para que ali A avenida John Boydon Lope Na região Do Campo Grande Tenha um acesso Direto A rodovia Dos Bandeirantes E agora Essa comissão De representação Da Câmara Que além De Igor Diego Terá também Rodrigo da Farmadique Otto Alejandro Marron Cunha E Arnaldo Salvetti Para acompanhar Essa criação Dessa demanda Tão importante Para a nossa cidade Ou seja Muito trabalho Aqui na Câmara Municipal de Campinas E lembrando E lembrando que Aqui no Câmara Total Você sempre Vai acompanhar Quando tiver Uma reunião Quando tiver Novidade Sobre essas comissões Nós vamos trazer Aqui com as reportagens Falando um pouquinho Agora sobre Ação parlamentar E relação Com o trânsito Tem vereador Questionando as obras Do BRT Né Mina? Isso Agora a iniciativa É do vereador Jorge Schneider Que pediu informações Sobre os términos Da obra Ali na região Do Jardim Garcia Quem passa por ali Ultimamente Está tendo Bastante problema Com o trânsito Nós temos desvios Nós temos ali Alguns cruzamentos Que estão inclusive Interrompidos Por conta dessa obra Acompanhe No Câmara das Ruas Com o Michel Morin Quem passa na avenida John Boydum Lop Cruzamento com a avenida Transamazônica No Jardim Garcia Aqui em Campinas Sabe de uma coisa O trânsito Neste local É garantido E não é só No horário de pico As obras Do BRT Ônibus de trânsito Rápido Que estão sendo feitas Na cidade Neste local Ainda não terminaram E por isso O vereador Jorge Schneider Fez um requerimento Para a prefeitura É, eu solicitei Para que haja Um cronograma Daquilo que acontecerá Aqui Porque é um espaço Muito nevrálgico Para o BRT É, o BRT É maravilhoso Vai ficar maravilhoso Mas essa região aqui Se não tivermos Um cronograma De como acontecerá A ponte que passará Do Jardim Garcia Ao Pauliceia Nós precisamos E daí o retorno Porque se não Não tivermos isso Vai ficar muito ruim O trânsito aqui Eu não quero que isso aconteça As obras do BRT Tem trazido para a região Diversos transtornos Se nós não tivermos Agilidade E a consciência De que nós temos Que servir a população Com essa passagem É em vão Esse trabalho E a população daqui Está até aceitando Porque sabe Que o progresso Exige um pouco de esforço O secretário de infraestrutura José Carlos Barreiro E o vice-prefeito E também secretário De relações institucionais Vanderlei de Almeida Estiveram no local da obra Durante a nossa gravação Até o final desse semestre Nós vamos estar Com as obras sendo iniciadas E no começo do segundo semestre Finalizadas E aí o problema aqui Fim de papo Não tem mais problema algum Schneider pediu para que a gente Viesse aqui Dar explicação para a população Do andamento da obra Queria também Agradecer e parabenizar O secretário Barreiro Que é o gestor Da obra do BRT O BRT é uma obra De meio bilhão de reais Investimento Em dois corredores São mais de 36 quilômetros De obra E terá Avanços importantes Que nem aqui Na região do Garcia Isso aqui sempre foi Um entroncamento Com muito fluxo de carro Como o secretário explicou Há pouco A solução vai chegar Com o término das obras O projeto do BRT Neste cruzamento Contempla Um viaduto Que vai dar fluidez No trânsito local A obra que previa No projeto executivo inicial Era uma passagem Da Transamazônica Por baixo Da John Boy Nós chegamos A conclusão Que isso não era possível De ser feito Que não ia ficar bom Ia dar um custo Muito maior Mudamos o projeto Essa mudança Tem uma tramitação Toda que tem que ser feita Que é o que nós Estamos finalizando Logo mais Os problemas No trânsito ali Serão amenizados A gente pede A compreensão Da população Porque obra Causa incômodos Se a gente for Fazer uma reforma Na nossa casa Nós sentiremos O impacto Do que é realizar Uma obra Imagina Uma obra Dessa dimensão O vereador Vai continuar Acompanhando o trabalho No local E esse trabalho Em especial É um trabalho Muito importante Para Campinas E principalmente Para nós Que moramos aqui E nesta sexta-feira Nós teremos Uma palestra online Né, Mina Abreu? É, na verdade Nós temos evento Quinta e sexta-feira É um curso Da Elecamp A Escola do Legislativo De Campinas Que promove Um curso que fala De educação política E também A relação institucional Entre os poderes Acompanhe Que você também Pode fazer a sua inscrição A Elecamp Escola do Legislativo De Campinas Promove Nos dias 25 e 26 de fevereiro Em parceria Com a Unicamp O curso Política Democracia E Poder Legislativo Municipal Ele serve Para situar Como aqui na Câmara A gente tem Teve uma renovação De quase 50% A gente precisava Ajudar Esses agentes políticos Que estavam chegando Esses servidores Que estavam chegando A se situar Nessa Nesse novo Local de trabalho Deles Inicialmente A gente colocou Esse curso Dentro do programa De integração Da legislatura 2021 e 2024 Porém Ele é feito Em parceria Com a Unicamp Que a gente tem Uma parceria Já de muito tempo Consolidada E como tem Muitas vagas E é um tema De relevância Para toda a população A gente vai abrir Também Para todos os cidadãos Que tiverem interesse A professora Doutora Do Departamento De Ciência Política Da Unicamp Andréa Freitas É uma das palestrantes Ela fala Da importância Do tema A ideia É dar um panorama Sobre o papel Do vereador O processo legislativo A importância Do trabalho Do legislativo Para a melhoria Da vida Da população Eu uso Sempre um Já virou Digamos assim Um jargão Meu A política É revolucionária E quem faz Essa revolução São nós Cidadãos Todos os dias Junto com O poder público A gente vai Falar um pouco Sobre As instituições Formais Digamos assim O poder legislativo O processo legislativo O que é uma lei A importância De uma lei A importância Do processo De se observar Certos ritos A importância Da informação Para gerar Boas políticas É A relação Entre legislativo E executivo A relação Entre legislativo E judiciário Então a gente Passa ali Pelas instituições Formais E depois a gente Vai falar Da relação Entre vereador E população As palestras Serão transmitidas Ao vivo Pela plataforma Zoom Das duas e meia Às quatro da tarde Será concedido Um certificado Para os participantes Que preencherem O formulário De avaliação Ao final do curso As inscrições Podem ser feitas Pelo site Da Câmara Municipal De Campinas Em que você deve Clicar no banner Da Elecamp E fazer a inscrição No curso O curso é 100% online Ele vai ter duas aulas Ao vivo Elas não vão ficar gravadas Então assim Apesar dele ser online Cada um vai poder fazer Na sua casa Tem que estar presente Naquele dia E naquele horário É só se inscrever E se tiver alguma dúvida Pode mandar e-mail Para a gente É elecamp Arroba campinas .sp.leg.br Bom, Mina Ontem nós não tivemos O Câmara Total Ficamos acompanhando Atentamente A reunião Da Comissão De Educação e Esporte Juntamente Com a de Direitos Humanos Porque é um assunto Que toma conta Que muitos pais Estão em dúvida Que são O retorno presencial Das crianças É Foi uma ampla Discussão Com vários setores Da sociedade Vários manifestos Inclusive Nós tivemos aí A confirmação Do secretário municipal De Educação Que disse Que o cronograma Nas escolas Da rede Está confirmado A reunião Durou quase Quatro horas Com as participações De duas comissões Uma delas A de Educação e Esporte Presidida pelo vereador Gustavo Peta É evidente Que o debate Não é conclusivo No sentido De que há opiniões E entendimentos Diferentes Esse debate Continua No plenário Aqui da casa Na sociedade Em outros espaços Também De articulação De participação Teve também A participação Da Comissão De Direitos Humanos E Cidadania Que tem como presidente A vereadora Paola Miguel As comissões Debateram o retorno Das atividades Escolares Presenciais Esse ano A gente tem um ano Perdido Quando a gente fala De escola pública Do ensino público Mas a gente tem que entender Que a gente não vai conseguir Recuperar esse um ano Em um ano de estudo Mas a gente também Não consegue recuperar as vidas Então Todas as pessoas Que entraram em contato Comigo Todas as pessoas Que pediram Encarecidamente A volta às aulas Para que essas mães Conseguissem voltar Ao trabalho Eu vou pedir Que a gente tenha Um pouquinho de cautela Para que a gente consiga Garantir a vida Nesse momento Talvez a gente fale Não vamos abrir a escola Vamos ficar mais um ano A gente sabe Qual é o estilo Do nosso país E do mundo Daqui a Seis, sete, oito meses Vamos conseguir vacinar todos Eu espero que a grande maioria E digo ainda Como vocês já afirmaram Todos os trabalhadores Que aqui Todas as pessoas Que aqui estão Os espectadores Todas as áreas da saúde Da educação Deveria ser prioritário A vacinação de professores Sem dúvida nenhuma Não tenho dúvida Todos já deveriam Estar sendo vacinados Assim como a saúde Assim como policiais militares Também Como o exército Como os coletores Resíduos Já deveriam Já deveriam Mas tem uma sequência Que eu espero Que ela Ela seja Melhor trabalhada A vereadora Aguida Calisto Leu um manifesto Que foi assinado Pelas bancadas Do PT e do pessoal Da Câmara Municipal De Campinas O manifesto Pede a suspensão Da volta às aulas Presenciais O secretário De Educação De Campinas José Tadeu Jorge Participou Da reunião Confirmou A volta às aulas Para a semana que vem E foi questionado Sobre quais As medidas tomadas Para a reabertura Respeitando A saúde De todos Ele informou Que os estudantes Vão frequentar As escolas Em formato De rodízio De até 50% Da capacidade Que são Três pontos Que são Prioritários Focos Prioritários No retorno Presencial O primeiro deles É a ambientação Dos alunos A uma nova Realidade Escolar Uma adaptação Dos alunos A uma realidade Muito diferente Da que existia Anteriormente O segundo ponto São as atividades De interação Para a retomada Dos vínculos Afetivos Emocionais E pedagógicos Das crianças Nas escolas Essas questões Elas precisam Ser trabalhadas Certamente Os professores Conseguirão Conseguirão Tratar O primeiro foco Importante É a realização De uma avaliação Diagnósticas Dessa aprendizagem De cada aluno Para a realização Do planejamento Pedagógico Apurar Verificar A intensidade Desse déficit Desses prejuízos É uma tarefa Primordial No retorno Presencial Antes de estabelecer A continuidade Da aprendizagem Dos conteúdos E das metodologias Pedagógicas Que serão Empregadas Empregadas Então o que nós temos A volta às aulas Na rede municipal Marcada Para o dia 8 de março A rede estadual Já voltou E algumas escolas Particulares Também E ainda falando Sobre a volta às aulas Olha De acordo Com a Secretaria De Educação De Paulínia E também De Vinhedo Nós temos aí A volta às aulas Adiadas Nesses dois municípios Para o dia 5 de abril Devido ao aumento De casos Da Covid-19 Tá certo Mina Abreu Muito obrigado Pelas notícias Da metrópole De Campinas Com todas As atualizações As notícias Importantes Relembrando então Campinas na fase vermelha A partir das 9 horas da noite Até as 5 horas da manhã E também com as notícias Do Legislativo O retorno Da reunião ordinária Mas poderemos ter aí Novidades A partir de amanhã Isso E eu conto tudo aqui Então no Notícias do Legislativo Combinado? Combinado Até amanhã Até Semana começando Com o calor Muito forte Hoje Podendo chegar Aos 31 graus E para amanhã Quarta-feira O sol aparece Durante todo o dia A nebulosidade Aumenta Ao longo do dia E existe Possibilidade de chuva No fim da tarde Mas sem muita intensidade Vamos às temperaturas Então Já estão aqui Na minha tela Olha só Amanhã Quarta-feira 24 de fevereiro A gente tem o sol Aparecendo entre nuvens Uma pequena possibilidade De chuva Nada daquele temporal Mas olha só Chama atenção Mínima de 20 graus Calor Já logo cedo E a máxima Podendo chegar Aos 32 graus No período da tarde Em tempos de crise Manter a saúde Financeira Da empresa É um desafio Para todos os empresários Então o quadro Na ponta do lápis Realizou Uma entrevista Com um especialista Que indica Cinco passos Para alcançar O sucesso Olá Seja muito bem-vindo A mais um quadro Na ponta do lápis Aqui na tela Da TV Câmara Campinas Hoje nós vamos Direcionar O nosso recado Para os empresários As pequenas empresas Média empresas Para a gente falar A respeito da saúde Financeira Nessa crise É uma crise Que já vem Há algum tempo E a pandemia Talvez tenha Até aumentado Esse mercado Então Tem muitas dicas Para serem passadas Com relação A saúde financeira Da sua empresa Para isso A gente veio até O escritório Do consultor financeiro O Dione Oliveira Ele que é Administrador De empresas É empresário também Tenha uma experiência Larga Nesse Nesse Assunto E pode falar um pouco Por que é tão importante Ter a saúde financeira Da empresa Obrigado Pela participação Agradeço Rubens Pelo convite Aos empresários Aqui Que eu me dirijo E também A toda População Porque De alguma forma A gente acaba Empreendendo Seja como Colaborador De uma empresa Seja como Funcionário Seja tendo Um pequeno negócio Até mesmo Naquela Nossa renda extra Então É uma Uma fonte De De renda De resultado E que exige Alguns cuidados E até mesmo Nesse momento Que de crise De pandemia E com a Covid Nós Somos Forçados A ter Um cuidado Maior Nós temos Que pegar E usar Ainda mais Nessas capacidades Criativas Com inovação Com Desenvolvimento E todo Esse Tendo esse Pano de fundo Que essa Crise Ela está Criando Para a gente Ela também Cria um momento De muita Oportunidade Rubens E é legal Passar para os Empresários Que não Importa Qual segmento Qual negócio Você tem sim A chance De pegar E não só Para aqueles Que estão em dificuldade Mas para aqueles Também Que querem Dar uma Sustentabilidade Uma longevidade Uma prosperidade Para o seu negócio Aplicar Esses cinco passos Cada um deles Adequando No nível de profundidade Ao seu negócio Porque eles têm Necessidades específicas E a partir Deles Aí É que Você consegue Realizar E dar uma Sustentabilidade Dar uma Cara nova Dar uma Repaginada Eventualmente Até uma Reestruturação Do seu negócio Quais seriam Esses cinco passos Que o Pequeno Empreendedor O empresário Tem que fazer Olha Considerando Foi um ponto Um ponto muito importante Que você destacou Agora Que eu Gostaria de frisar Nesses cinco passos É que ele serve Mais uma vez Para o pequeno empresário Para o médio E os grandes Também Aplicam O que difere Um do outro É o nível De complexidade E de profundidade Que você vai Em cada um Desses cinco passos O primeiro passo Começa pela Liderança Pelos donos Pelos sócios Pelos proprietários Que é ter um Mindset positivo Pode parecer Clichê Mas A capacidade De resiliência E de pensar No positivo De se colocar Fazendo o jogo Do infinito Como Napoleão Rio fala Andrew Carnegie Até o T. Harvard Que tem o livro Quem Pensa Enriquece Define Que tudo Começa Pela sua mente Então se você Tem um Mindset positivo Você já Começou Bem O segundo Ponto Já começa Com você Entendendo Qual o seu Status quo Onde você Está Qual é a sua Situação Isso Dividido Em dois Primeiros grupos Que é Qual é a sua Situação Interna E qual a Situação Do mercado Onde você Encontra Porque não Adianta você Fazer nada Também Se o mercado Tiver em decadência Agora Se existem Alternativas Como Você sair Um pouco Do físico Ou Gurmerizar Um pouco A sua Linha Do físico E focar Um pouco Mais no digital Que é onde O mercado Está mais Forte Hoje Diga-se Passagem Que 98% Do nosso Dinheiro É virtual Ele não existe No físico Você não vê Ele transitando Por aí Assim também São os negócios Na internet As pessoas Passam Hoje 74% Na internet Por outro lado Também Não vamos ser Levianos Você também Precisa saber Como é a composição Da sua equipe Para se necessário Você precisar Remover alguém Substituir Ou saber A quem você vai Dar foco Ou mesmo Remanejar Para dar A melhor característica Daquele funcionário Para aquela melhor função Que existe dentro da empresa Exato E até mesmo O próprio funcionário Eles que estão No operacional É que sabem O que está acontecendo Na empresa Muitas das vezes Os gestores Têm os planos Têm os orçamentos Têm as metas Mas muitos dos processos Não são seguidos Daquela forma Como estava sendo definido E a tentativa De executar Um processo obsoleto Ou que é inadequado Para a operação Pode trazer Muitos custos E muitos problemas Seguindo até Podendo trazer Para você Um ponto De não competitividade Ou seja Prejudicar A sua competitividade Isso nós falamos Aqui só Dos dois primeiros pontos No terceiro ponto Aí começa No terceiro passo Aí começa A desenvolver O negócio E onde é que você Começa a ver Realmente Se você está Indo no caminho Certo ou não Porque Ele É onde você define E você valida As questões Até mesmo As diretrizes Organizacionais Valores Visão Missão Será que seus objetivos São congruentes Será que faz sentido O que você Quer entregar Com aquelas capacidades Que você tem Anteriormente Que você viu Anteriormente Será que o mercado Não mudou Será que precisa De alguma atualização Eventualmente Você pode até Ter que Readequar O seu público Alvo Quando você Foca A sua energia Se torna Se torna Mais potencializada E o resultado Com ele Também é muito Mais potencializado Por isso Que Esse ponto De você definir O que se quer Onde se quer Chegar E eventualmente Até Fazer uma Reposicionamento É muito importante Antes de você Começar o quarto passo Que aliás É onde todo mundo Começa O pessoal Já vai direto Para o orçamento Aí Mas Assim Como assim Eu sempre ouvi falar Que as pessoas Vendem um orçamento Vendem um planejamento Só que Esse planejamento Ele tem Inúmeras metodologias Inúmeras formas De ser feitas E se você Não tiver bem definido Quem você é A sua capacidade De se adaptar E até mesmo A competência Da sua equipe Ou Com Associada Onde você quer chegar Isso daí Pode simplesmente Virar um Plano Que vai ser engavetado O último passo Ele É talvez O mais Exigente O mais Desafiador Porque Quando a gente Fala De execução Não é Algo Como Pegar O que foi Planejado E colocar Para acontecer Eu chamo O seguinte passo De gestão Eficaz Porque ele Equivale A você Fazer a execução Monitorar Os resultados Dar o devido Atendimento Encaminhamento Para aquilo Do que deve ser Deve ser feito Porque O mapa Não é O território Você vai Encontrar Dificuldades Vai Encontrar Desafios E se Se você Não está Acostumado Com o processo De gestão Acredito que gestão É simplesmente Registrar Números Isso é um conceito Muito errado Que traz Muitos problemas Para as empresas Esses cinco passos São extremamente Importantes Para Para você Garantir Então A saúde Financeira Da sua empresa Sendo que Dentro de cada um Desses níveis Aí tem técnicas Metodologias Formas e formas De você poder Trabalhar cada um deles Sendo algumas Mais simples Outras mais complexas Mas Só o fato De você já ter Em mente E já estar Trabalhando Esse processo Faz Uma diferença Sem igual Na Energia No processo Nos resultados E digo Às vezes Essa atividade Simples Da própria Gestão Eficaz Pode Eventualmente Ser mais importante Do que o orçamento Porque É a capacidade Que as pessoas Têm De se adaptar E entender E se planejar Ou fazer Micros planejamentos É isso Johnny Oliveira Muito obrigado Por essa entrevista E essa participação Aqui no quadro Na ponta do lápis Obrigado E na próxima semana A gente volta Com mais dicas E informações Para você Aqui mesmo Na TV Câmara Campinas Um abraço Até lá Tchau Meio dia e 22 Câmara Total Ao vivo Nesta terça-feira Nós recebemos Algumas mensagens Aqui pelo nosso WhatsApp A pessoa Ela não se identificou Uma delas E diz Onde que fica É o Bom Prato Lembrando que No início Aqui do nosso programa Nós falamos Sobre este programa De segurança alimentar Então o endereço Do Bom Prato Aqui na cidade De Campinas É na rua Doutor Moraes Salles Número 384 Próximo ali Ao centro Ali ao centro Da cidade De Campinas Tá bom Então a unidade Do Bom Prato Na rua Doutor Moraes Salles Número 384 Vamos fazer o seguinte Último intervalo Aqui no Câmara Total E na volta A gente vai entrar No mundo animal Você sabia que existem Crestes para os animais? Não saia daí Que o intervalo É rapidinho Dados do IBGE Mostram que mais de 45% Das residências Aqui no Brasil Tem pelo menos Um cão E como muitas famílias Precisam trabalhar Ficam horas longe De casa Para não deixar Os pets sozinhos Uma opção São as creches Para os animais Confira agora É o bicho Sombra e água fresca Quer mais o que? É assim o dia inteiro Nesta pousada Só para animais O day care Termo em inglês Que significa Crestes para cães É uma ótima opção Para os animais Que ficam sozinhos Em casa Funciona como Uma escolinha infantil Onde o dono Deixa o pet No horário Que vai trabalhar E busca na volta Eles saem várias vezes Do canil A gente faz Enriquecimento Com eles Durante o dia Socialização Também Aprender a lidar Com outros cães E eles se sentem Como se fosse Uma segunda casa Não simplesmente Vim Ficar trancado No canil E depois Imbora Quando o dono chegar E por aqui A diversão É garantida Tem brinquedos De todos os tipos Para os mais corajosos Tem até escorregador E quando está calor Nada melhor Que uma piscininha Todos os cães Podem frequentar Uma creche Mas antes De interagir A veterinária Observa a personalidade Do animal A gente tem que ver Se eles gostam De brincadeiras Se eles gostam Mais de carinho Alguns vêm aqui E não gostam De brincar com nada Eles gostam de gente Então fica no colo Vamos fazer carinho Então cada um Com a sua particularidade Mesmo E além da personalidade A particularidade Da raça Também né Sim Isso é muito importante Por exemplo Os braquicefálicos A gente também Tem que tomar Um certo cuidado Para eles não Acabarem ficando sem ar E acontecendo coisas piores Então assim Cada um com o seu jeito E cada um com a sua raça Uns são mais calorentos Outros são mais friorentos Cada um com o seu jeitinho E passar um dia Em um ambiente como este É enriquecedor Para o bichinho Já que estimula A obediência Amplia o relacionamento Com outros animais Melhora o comportamento Em casa Além de garantir A saúde física E até psicológica Do bichinho Hoje em dia Com essa rotina Das pessoas Super corridas Então a creche Faz muito bem Para eles E faz eles Verem que eles São cachorros Também Que isso é o que Faz muita falta Na vida deles E o Câmara Total Fica por aqui Muito obrigado Pela sua companhia E audiência Lembrando daqui a pouco Em uma hora da tarde Você acompanha ao vivo Aqui na TV Câmara Campinas A primeira reunião Da Comissão Permanente De Cultura Analisando aí O cenário Da política cultural Na cidade de Campinas Por sistema De deliberação remota Tá Então a reunião Ela vai contar Com a presença Da Tish Viana Ela que é diretora E pesquisadora Do Barracão Teatro Um espaço aí De investigação E criação Cênica Tá certo? Então daqui a pouco Uma hora da tarde Reunião da Comissão Permanente de Cultura Aqui na TV Câmara Campinas E o Câmara Total Fica por aqui Amanhã Às 11 horas da manhã A gente retorna Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau